Como ter autodomínio, dominar você próprio e por que que se você não tiver autodomínio? Você vai entender, quem não tem autodomínio dificilmente vai conquistar alguma coisa na sua vida. Aliás, vai conquistar sim, vai conquistar um monte de coisa, vai conquistar sobrepeso, vai conquistar dívidas, vai conquistar... Porque isso é um conquista, né? São realizações, são resultados. Todos esses são resultados. Estar acima do peso é um resultado, estar devendo é um resultado, né? Ser demitido é um resultado, passar no concurso é um resultado, conseguir uma promoção é um resultado, emagrecer é um resultado, ter uma vida saudável é um resultado, ter uma vida mais doente é um resultado. Todos esses são resultados e o seu resultado está completamente ligado ao quanto você domina a você próprio, o quanto você tem domínio sobre você e eu vou começar a te ensinar como ter domínio sobre você nesse vídeo agora. Eu sou Jerônimo, eu sou obstinado por fazer as pessoas terem resultados extraordinários na vida delas, né? E quando você tem resultados extraordinários, a sua vida melhora, a sua família melhora. E como é que eu tenho resultado? Como é que eu tenho resultados extraordinários? Estratégia, prática, viver a vida baseada numa filosofia de vida dentro de um ambiente adequado. É isso que gera as pessoas terem resultados extraordinários na vida delas. E eu sou obstinado por ajudar as pessoas a terem esses resultados extraordinários. Quando a gente fala de domínio, a gente volta lá na Grécia, né? Que fala conhece-te a ti mesmo, é uma frase atribuída a Sócrates, mas quando você vai estudar mais, você vê que não necessariamente ela é de Sócrates. Sócrates também dizia isso, mas era uma frase comum na Grécia, né? Era até quase que um dito popular na Grécia, conhece-te a ti mesmo. E eu preciso te explicar como é que funciona dominar ou não a você próprio. Eu queria que a gente olhasse primeiro com a criança. A criança, quando você entrega chocolate pra ela e fala assim, vai, come à vontade, toma aí chocolate. E ela vai o quê? Comer provavelmente até passar mal, porque ela come como uma criança. Ela tem pouco domínio sobre ela. Então, de forma infantil, ela come e muitas vezes se deixar, ela vai passar mal. E se ela tiver chocolate todos os dias, ela vai comer todos os dias chocolate. Ela vai engordar, ela vai ficar obesa provavelmente, vai ter um problema de saúde com aquele excesso de chocolate. Mas se tiver oferta ilimitada de chocolate, ela, de forma infantil, ela vai fazer aquilo. Chupeta pra neném. Se deixar, o neném vai botar o chupeta e ela vai ficar com a chupeta eternamente. A gente vê crianças hoje, tirando algumas questões de acompanhamento psicológico, mas crianças normais, absolutamente normais, chupando chupeta com seis anos de idade, com sete anos de idade. E ela fica naquela chupeta, porque aquilo dá uma realização infantil pra ela. O que acontece é que em algum momento da nossa jornada, a gente tem que desligar essa infantilidade que existe dentro da gente e ligar a maturidade, ligar o eu adulto, o eu que passo a me dominar. O prazer imediato não pode me dominar mais. Então, o que é o autodomínio pra gente entender? O autodomínio é a pessoa que recusa o domínio do pequeno prazer imediato sobre ela e passa a dominar esse prazer imediato. Só que hoje a gente tem muita chupeta. A gente tem muita chupeta no mundo. Quais são as chupetas hoje do adulto? Celular, rede social, passar horas na rede social. Opa, mais uma curtida. Chupetinha. Opa, alguém comentou no meu post. Chupetinha pra pessoa. Opa, alguém vai ter um jogo de futebol na televisão. Meu time ganhou. Chupetinha pro adulto. E o adulto hoje é cheio. Pode doer o que eu vou te falar, mas eu não tô preocupado com isso. Eu prefiro que... Presta atenção que eu vou te falar. Eu prefiro que as pessoas se afastem de mim por quem eu sou do que se aproximem por quem eu não sou. E se você um dia me encontrar na rua e falar, Jerônimo, você me deu uma voadora nas costas naquele vídeo, mas aquilo me levou pra frente. Você pode ter certeza que é um dos maiores elogios que você vai me fazer. Sua voadora me acertou, Jerônimo, e eu andei pra frente. Então se você quer levar a voadora pra andar pra frente, você tá no lugar certo. Se você quer uma chupeta, você tá no lugar errado. Nem nesse exato momento. Algumas pessoas vão preferir a chupeta e vão embora. Outras vão preferir a voadora pra avançar, crescer, virar adulto e ter os resultados que querem e vão permanecer. Toma a sua decisão. Quer ir embora? Pode, inclusive, descurtir e ir embora. Você pode descurtir o vídeo e ir embora, se você quiser. Ou você pode curtir e permanecer comigo até o final do vídeo. É uma escolha. Agora, se você curtir, eu te faço um compromisso. Primeiro deles aqui desse vídeo. Fica comigo até o final. Então, qual é a chupeta do adulto? O Big Brother, o celular, as redes sociais, a partida do time de futebol. Aí o time perde, ele fica o quê? Fica triste. Às vezes brinca com a mulher, com o marido, com o filho, com sei lá quem. Porque tá triste. Porque o time perdeu. Tiraram a chupetinha dele. Aí briga na rua. Sai na porrada na rua. Porque tiraram a chupetinha dele. E aí o adulto fica sem a chupetinha e aí chora, esperneia e nunca tem o resultado que deveria ter. Por quê? Porque permite que o prazer imediato infantil domine a ele próprio. Ele não cresce e não tem domínio sobre ele. Porra, Jornal, eu não entendi. Então, vamos dar uns exemplos? Aí o cara tá em dívida, mas sai pra tomar o chupinho. Sai pra tomar o chupinho com a chupetinha dele. Aí gasta o dinheiro do chupinho. Ou gasta o dinheiro com uma roupinha nova. Ou gasta o dinheiro com um celular novo. Ou gasta o dinheiro com um tênis novo, com um sapatinho, com uma bolsa nova. E aí gasta, ó. Vai pra chupetinha. E aí não pensa. Como adulto, pensa como criança, é dominada pelo prazer imediato. É simples assim. Ah, eu quero emagrecer. Aí vê o brigadeiro, come. Eu quero emagrecer. Vê um pãozinho, come um, dois, três. Já comeu três, comeu quarto. Comeu um salgadinho, comeu uma coxinha, comeu um pastel, comeu um caldo de cana. Que dá baita prazer. Geraldo, você não gosta disso? Eu amo isso. E não tem mal nenhum que você come esporadicamente, né? Pra quem pode. O problema não é esse. O problema é, pra muita gente, a chupetinha é a comida, sem parar. Pra muita gente é o celular. Pra muita gente é ficar fazendo fofoca dos outros. Tem muita gente que a chupetinha é a fofoca dos outros. E vai virando o quê? O rebanho. Aquela pessoa que vai uma atrás da outra, vivendo uma vida. E vai... 95% dessas pessoas vão chegar no final da vida. Ou vão ter morrido, ou vão estar devendo. Ou vão depender do governo pra sobreviver, porque não conseguem nem sobreviver. Eu jogo um parente, de um filho, de um irmão que se deu bem na vida e ela não se deu, ele não se deu. Né? É muito simples, né? Domine a ti mesmo. Pra eu dominar a mim mesmo, ganhar dos prazeres imediatos, eu tenho que conhecer a mim mesmo. Então, como é que eu vou me dominar se eu não me conheço? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que conhecer minhas fragilidades. Eu tenho que conhecer minhas forças. Eu tenho que entender aonde que eu sou bom, aonde que eu sou ruim. Eu preciso me conhecer. Um passo abaixo do conhecimento, eu tenho que ter auto-responsabilidade. Eu tenho que ir até no peito e falar, bicho, sou eu que sou responsável por me dominar. Né? Outro dia eu vi uma pessoa colocando, fazendo uma pergunta, fez pra mim no Instagram. Geralmente, meu marido quer me responsabilizar porque ele não consegue acordar cedo. Ele reclama que eu não tirei ele da cama. Pelo amor de Deus! Mete uma chupeta nele e deixa ele ficar dormindo, que é o melhor que você pode fazer. Entende a lógica que eu quero te dizer? Então, eu tenho que primeiro ter domínio. Depois eu tenho que... Primeiro lá em cima é o domínio. Pra eu ter domínio, eu tenho que me auto-conhecer. Eu tenho que ter auto-conhecimento. Mas pra isso eu tenho que ter auto-responsabilidade. É bater no peito. E abaixo da auto-responsabilidade é o conhecimento. Então, veja. Eu vou ter conhecimento de como se faz algo. Vou me responsabilizar por aquilo. Vou me auto-conhecer pra aí começar a me auto-dominar. As pessoas querem falar assim, ah, hoje eu vou me dominar. Não. Calma. Conhece. Aprende. Estratégia. Auto-responsabilidade por isso. Sou eu, bicho. Não é minha mulher, não é meu marido, não é meu pai, não é minha mãe. Sou eu. Depois vem o quê? Autoconhecimento. Conhece a ti mesmo. E depois você vai começar a se dominar. Agora, se não tá disposto a fazer isso, segue na chupetinha. Só que quem tem uma chupetinha vai ter resultados de criança. Infantil. Agora, quer crescer? Quer ir pro próximo passo? Eu posso te ajudar com isso. E se você quer se comprometer com isso, quarta-feira, uma hora da tarde, tem live. Ao vivo. São milhares de pessoas que passam pela live ao vivo. Cinco, seis, sete mil. Toda quarta-feira, pessoas que passam pela live. Se você quiser estar lá comigo, é gratuita. Pra você dar um compromisso pra um próximo passo. Quer? Se você estiver vendo no YouTube, aqui embaixo vai ter um link pra você se inscrever e receber gratuitamente o link pra você participar na quarta-feira da live. Quarta-feira, uma hora da tarde. Todo dia, meio-dia, tem vídeo. Mas ao vivo é ao vivo. Ao vivo a gente cresce juntos lá. Se você estiver no Instagram, vai ter meu nome aqui, você vai clicar. Vai cair na minha bio. Na minha bio você clica e vai ter um link lá. Você se inscreve pra receber o link da live de quarta-feira. Me deixa saber se fez sentido pra você. Mas mais do que isso, eu queria saber de você o seguinte. Na sua cabeça, o que eu expliquei de algumas pessoas não crescerem e só mudarem o nome da chupeta, fez sentido pra você? Você consegue olhar pessoas ao seu redor e falar assim, Caraca, Jerônimo, eu tô vendo. Olha, agora eu tô olhando praquele adulto ali, eu tô vendo. O celularzinho dele é a chupeta do neném. Fica quietinho, mexendo no celular. Se tira, chora. Né? Ah, me dá o meu celular. Ou chora como brabo, né? Pra isso a pessoa é brava. Quem tirou o meu celular? Quem tirou o meu celular da carga? Cadê o meu celular? Não me atrapalha, não está vendo que eu tô... Fica brabo. Aí olha pro neném. Tirou a chupeta. Conhece alguém assim? Talvez algumas pessoas se conheçam, conhecem alguém assim quando você olha no espelho. Tá tudo bem, tá? Esse é um grande primeiro passo pra você evoluir pros teus próximos passos. Quer ir pro seu próximo passo? Vem pra live de quarta-feira. Se fez sentido pra você, dá uma curtida nesse vídeo. E se você ainda não me segue, aproveita nesse exato momento pra passar a me seguir. Porque pode ser que se você não me siga, você não veja o vídeo de amanhã. E a gente pare de conversar nessa nossa conversa. Um abraço pra você. Eu te vejo no vídeo de amanhã, mas principalmente na live de quarta. Clica no link aí e se inscreve. Um abraço e vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.